Música Fala meus amigos do canal Pletsch Traders, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Day Trade em Quanta Real E como todo dia 8h30 da noite estarei aqui com vocês para fornecer uma estratégia, um robô gratuito Canal Pletsch Traders, o maior canal do Brasil exclusivo da Binary Todo dia conteúdo inédito para vocês Então se vocês querem aprender a fazer dinheiro de forma correta, ser consistente, bater suas metas Diariamente no final do mês, sacar e viver, enfim, da Binary.com como eu consegui minha liberdade financeira Se inscreva no canal e confirme se você ativou o sininho de notificação para ele ficar assim É extremamente importante você ficar atualizado sobre o mundo da Binary.com que há 20 anos está no mercado E pagando seriamente E eu faço muita grana com ela E todo dia a gente vai fazer algum Day Trade em Quanta Real para vocês Ontem coloquei esse vídeo que foi um sucesso Eu recebi um monte de mensagem no WhatsApp Sobre a Super Estratégia 2020 atualizada E o DPVAT da Harley paga pela Binary.com Então como eu tenho falado para vocês todos os dias, a minha vida se baseia no que eu ganho na Binary Então por exemplo, se eu quero ir para a praia, eu sei que eu vou gastar por dia 500, 600 reais Eu faço uma operação, eu faço um Day Trade na minha conta real E assim, eu faço diariamente ontem, eu paguei meu DPVAT das minhas duas motos Assistam esse vídeo, vocês vão gostar e vão aprender uma super estratégia Ok? É extremamente importante que vocês cliquem em mostrar mais Se vocês querem conquistar a liberdade financeira de vocês O canal Pledge Trader tem o curso É o primeiro curso do Brasil com 100% das aulas em Quanta Real E você escolhe se você quer fazer o curso de robôs Ou de estratégias manuais Ou curso completo Já deixando claro que vai baixar 15 robôs E 100% das aulas em Quanta Real Sendo inédito isso no Brasil Faça o seu cadastro na Binary por esse link Você vai ganhar um super robô Mais a planilha de gerenciamento E o suporte que você precisar Que for necessário, você fala diretamente comigo Posteriormente, nós temos a opção de você se afiliar aos nossos 3 cursos Vocês vão receber mais de 220 reais por curso Por venda de curso na Monetize Então corra para a Monetize Clique nos links Se afiliem aos 3 cursos E comecem a divulgar nas suas redes sociais E comecem a ganhar dinheiro com o Day Trade E fazendo venda de curso Que dá muita grana Eu falo para vocês No final Sempre fica o bot Que vocês vão receber Para vocês baixarem gratuitamente Quando o vídeo for de bot Sempre vai estar aqui na descrição Então faça um cadastro por esse link Me chame no privado Que vocês vão receber um super robô E se vocês gostarem do vídeo Não esqueçam de se inscrever E deixar o like Para dar uma força Para o canal Plex Trader E vamos de operação Day Trade em conta real Daqui a pouco tem Um super robô Que está invicto Até o momento que eu operei com ele E você vai poder entender Como o funcionamento dele E eu vou ensinar Configurar e a história dele Para vocês Vamos lá de operação Vamos de Day Trade Com o bot Gorila Estamos em nossa conta real E vamos simular uma banca pequena Não adianta ficar fazendo A operação que o Plex Trader faz Se não é a sua realidade Vou dar o play no bot Gorila Do canal Plex Trader É um bot que também tem Um sistema de proteção Do canal Plex Trader E eu já tenho feito Muita grana com esse robô Espero que vocês gostem Do funcionamento dele Você que tem uma banca pequena Não possui um gerenciamento Você tem um risco Extremamente alto De você quebrar sua banca Então não adianta Você ficar tentando Que você vai quebrar Com uma probabilidade muito alta Se você observar aqui Já iniciamos o dia Com uma sequência de 3 loss Na quarta entrada Só apostou 1,60 E olha que o dia Hoje está difícil As mensagens Que foram mandadas Pelo WhatsApp Já sabem que Hoje o dia está difícil Entretanto Esse bot Ele trabalha com probabilidade Ele faz uma análise Se você observar No canto esquerdo Da probabilidade De dar números ímpares e pares E aí ele entra Com a ordem dele Vamos fazer uma grana Com o Bot Gorilla E você vai comprar ele É um robô muito interessante Dá para fazer grana com ele Com certeza Lembrando que na compra Do Bot Gorilla Você vai ter acesso A planilha de gerenciamento Do canal Plex Trade A planilha mais segura Do planeta Todos os nossos 1.300 clientes Que adquiriram ela Nenhum deles Quebrou a banca Junto com todas As atualizações de graça Se a gente conseguir Melhorar qualquer robô Nosso Quem comprou Vai receber de graça E o suporte E as recomendações Do canal Plex Trader Então você já tem Uma gama de ferramentas Um armamento Para você fazer grana Na barra E ele tirar dinheiro dela Que é o nosso objetivo Esse é o Bot Gorilla Do canal Plex Trader E vamos fazer uma graninha com ele É um robô que não usa Martingale Ele sempre recupera O que perdeu Então para quem tem Banca pequena É extremamente É extremamente Relevante Você adquirir esse robô E começar A fazer grana Buscar sua liberdade financeira Lembrando que nós temos Os robôs Mais vendidos Do Brasil O maior canal do Brasil É o canal Plex Trader Todo dia Mais de 700 vídeos Mais de 7.700 Inscritos Em 10 meses de canal Então cola com a gente Que é sucesso Nós temos 3 cursos Na Monetize Curso com robôs Estratégia manuais O curso completo Se afilia aos cursos E comecem a divulgar Façam o curso Para entender o funcionamento Da Binary Nunca mais vocês vão comprar Todos que adquiriram O curso Do canal Plex Trader Falaram Nunca mais eu compro o curso Não é necessário O curso já é extremamente Amplo E é feito para a pessoa Que começa do zero São aulas Antes de operar Pós operação E na operação E antes A gente estuda Toda a configuração Vocês já vão olhar Para o robô E já vão entender Olha Esse é um robô Paraímpa Esse é um Dígito Difference Esse é um Dígito Under Rover Esse é um Bot Dígito Difference Com Prediction X E vão ganhar Grana na Binary De forma consistente E isso é o que A gente quer que você tenha É o que você tenha Esse funcionamento Estamos com 15 wins E 8 loss Com o bot gorila Do canal Plex Trader Que você vai comprar Quero agradecer As vendas de hoje Hoje nós vendemos 4 robôs São meio de 34 A nossa média Varia de 7 a 8 9 robôs E final de semana Normalmente No início do mês A gente consegue chegar A uns 10 robôs 12 robôs E vamos de operação Day Trade Em conta real Para vocês E olha que legal Chegou na quarta entrada Se perder Eu vou mostrar para vocês Algo muito top Ah, mas ganhou O bot está sinistro hoje Já estamos com 3 dólares e 14 Estamos em nossa conta real Com o bot gorila Do canal Plex Trader Enquanto isso Você já pode deixar o like Seu comentário Daqui a pouco Tem um super robô Para vocês Entenderem o funcionamento O robô não basta da play Você tem que ter um conhecimento E com a planilha De gerenciamento Utilizando os robôs Do canal Plex Trader Os nossos clientes Estão fazendo muito dinheiro Mesmo E se eu conquistei Minha liberdade financeira Já estou na minha segunda moto Comprei um apartamento Você tem a mesma oportunidade Comecei o ano de 2020 É o ano 2019 Que o canal já lançou Em 3 meses Eu quitei todas as minhas dívidas Quando eu entendi Como é que funciona A Binary E eu explico o meu segredo Do robô E como que eu consigo fazer Tanta grana Bater minhas metas Ontem Paguei o DPVat Da minha Rally Davidson E da minha outra moto Com a Binary.com Ontem eu comi uma pizza Paga pela Binary.com E o meu dia a dia Se torna assim Muito legal Pegamos uma sequência De 4 Loys A primeira coisa Que podem observar É que o robô Quando ele perdeu 0,35 Ele não dobrou Para 0,70 E quando ele perdeu A segunda entrada Ele não dobrou Para 1,4 E nem para 2,8 Se você somar Toda essa diferença Você vê o quanto Que a sua banca Ela se torna protegida O robô Quando pega Além do sistema de proteção Ser um super robô Do canal Platy Trader Quando pega uma sequência De 4 Loys Ele dá um time De 30 segundos Para recuperar o momento Como ele acabou De recuperar agora E é assim que funciona O bot gorila Do canal Platy Trader Vamos fazer dinheiro Na Binary Você busca Sua liberdade financeira Tenho certeza Que você acha Que não é possível Fazer grana com robôs O canal Platy Trader Todo dia 8,30 A gente faz uma grana Considerável Sempre seguindo a meta Por que? Fazendo 4,5 dólares Por dia No final do mês Dá um montante Muito grande Então para você Que já não tinha Possibilidade De nenhuma Outra renda extra É muito importante Olha só Pegamos 4 Loys Ele vai aguardar 30 segundos Olha o primeiro Time Loys E é assim que funciona O bot gorila Do canal Platy Trader Lembrando que Todo dia Um dia diferente Vai ter o dia Que o robô Vai estar muito bom Vai ter dia Que ele vai estar Mais ou menos E vai ter dia Que ele vai estar ruim Quando ele começar A patinar Vocês podem pausar O robô E o canal Platy Trader Desenvolveu Além de criar Super robôs Mais vendidos Do Brasil Temos robôs No planeta inteiro São mais de 1.300 clientes Você pode observar Que diariamente No canal Todos os dias Você pode voltar Os vídeos A gente faz Day Trade em conta real E olha só Pegamos uma sequência De 5 Loys Totalmente tranquilo O que é legal Do sistema de proteção Ele ativou O segundo Time Loys O interessante Para vocês perceberem Aqui É que quando você Usa os robôs Que tem o sistema De proteção Do canal Platy Trader Uma sequência De 5 Loys Não te assusta Porque olha só Perdemos 5 vezes Só apostou 3 dólares e 30 Olha que doideira É por isso Que somos sucesso De venda E já recuperamos Sem problema nenhum Se você não tivesse Os robôs Do canal Platy Trader Você tem noção Do quanto Que você apostaria Aqui E olha que são robôs Com alta configuração Você teria uma aposta Aqui de 07, 1.4, 2.8, 5.6 Aqui você estaria apostando Mais de 12 dólares A gente só apostou 6 dólares e 80 Então pare de quebrar Sua banca Busque sua liberdade financeira Conheça os robôs Do canal Platy Trader Faça o nosso curso E comece a lucrar De fato Na Binary.com Se eu conquistei Minha liberdade financeira Que tem todas as minhas dívidas Hoje eu posso afirmar Que eu vivo da Binary E você também Vai conseguir Tenho certeza Basta se empenhar Seguir a planilha Platy Trader Hoje já tivemos Super vendas Quero agradecer A todos os nossos clientes Inclusive um curso vendido Vocês podem adquirir Também o nosso curso Que vocês nunca mais Vão comprar curso na vida Não tem como Vocês comprarem curso Após fazer o curso Mestre da Binary Que foi desenvolvido Pelo próprio Platy Trader Porque é um curso Que você vai baixar 15 robôs 15 aulas em conta real Todas as estratégias Meu segredo de operação Será passado para vocês O que eu faço pré E pós operação Que eu consigo fazer Tanta grana E bater a meta Fizemos 5 dólares E 18 agora Só para mostrar O funcionamento Do bot gorila Para vocês É um bot Para o imp Que trabalha com Sistema de proteção Do canal Platy Trader Toda configuração avançada Está desenvolvida No robô Fizemos 5 dólares E 18 Uma graninha de boa Hoje eu não tenho tempo 20 contos Já pagou meu lanchinho Da tarde Tranquilamente E é assim que funciona É assim que você vai vivendo Então por exemplo Se a sua banca É de 100 dólares Você vai comprar O bot gorila Vai receber Essa planilha Você já sabe Que a sua meta Já está aqui Você seleciona A sua banca Ah Platy Trader E se for uma banca De 110 dólares Volto para o 100 Porque você só vai fazer O upgrade Da sua meta Com 200 Então você sabe Que a sua meta Diária é 1,55 Só que como por exemplo Aqui nós batemos A meta hoje Batemos sim Quanto fizemos? 5 dólares e 18 Fizemos 5 dólares e 18 5,18 A planilha Já somou automaticamente E é assim que você Vai fazer no seu dia a dia Sempre seguindo A planilha Platy Trader Estão em demonstração Enquanto a real Óbvio que a gente vai Sempre fazer de acordo Com a banca Seguindo a planilha De gerenciamento E esse robô Pegou uma sequência De 5 ou 6 lois Deixa eu ver aqui Aqui Pegou uma sequência De 5 lois apenas E na sexta entrada Só apostou 6,80 dólares Se você não tivesse Os nossos robôs Você apostaria Mais de 12 dólares Então você já ia Explorar consideravelmente A sua banca Então para que isso não aconteça Adquira os robôs Do canal Platy Trader Inclusive o Bot Gorilla Um super robô Fazendo um day trade Em conta real Para vocês Estamos em nossa Conta real E vamos então Para o que interessa Vocês vão baixar Um super robô Eu vou mostrar para vocês Agora Esse é o site Do canal Platy Trader Você que não conhece É o Platy Trader Está na descrição É o maior canal de robôs Estratégia manuais Da Binary No Brasil E aqui eu falo Sobre o curso Mestre da Binary Onde a gente fez Um curso Extremamente Fácil para você Compreensível Para você que não Entende nada Da Binary Onde você vai ter Acesso Olha Conhecimento Do zero De forma verdadeira E 100% Das aulas Em conta real Para quem se destina O curso Da Mestre da Binary Cliquem no site Leiam Prestem atenção Tenho certeza Que vocês vão gostar Muita gente Está ganhando dinheiro Corram atrás É você que tem Que correr atrás Quem é o professor Tarek Plets Já está aqui Como eu realizei Meus sonhos Eu conto um pouco Da minha história Como eu faço Grana diariamente Na Binary.com E hoje eu sou Um trader consistente Eu sou um trader Da Binary Dono do maior canal Exclusivo da Binary No Brasil E eu passo para vocês O que dá para fazer E o que não dá E são os três No curso Do canal Plets Trader O curso para iniciantes Você vai baixar 15 robôs Em conta real O curso de estratégia Manuais São 15 estratégias Manuais E o curso completo Cliquem no link Cliquem no curso Vocês vão ser Redirecionados Para a Monetize Podem pagar em 12 vezes O boleto Como quiserem E vocês vão receber De brinde Dois robôs oficiais Do canal Plets Trader Então comece agora A conquistar Liberdade financeira Todo mês Fazer uma grana Se livre do seu patrão Igual eu fiz Hoje eu vivo Da Binary.com E é top demais É muito gostoso Você viver De acordo Com o que você faz Na Binary Curso para iniciantes Estratégias manuais De brinde do canal De brinde do curso Você vai receber A nossa estratégia manual A Raiz Em Fall Plets Trader E no curso completo Eu indico todos Fazerem o curso completo Vocês vão receber 15 robôs E 15 estratégias manuais O curso 1 Mais o 2 Mais todos os benefícios Incluindo o meu segredo De operação Como eu consigo Fazer tanta grana O que eu faço Antes e pós E durante a operação Que eu consigo Satisfazer A minha banca Ok? Então vamos de day trade Para vocês verem E o robô Para vocês baixarem Se afiliem ao curso Aos 3 cursos Comecem a divulgar No canal do Youtube de vocês Rede social Facebook Instagram WhatsApp Cada venda de curso Vocês vão ter 50% De comissão Mais de 200 reais Por curso Nós temos clientes Que compraram o curso E fizeram o curso E agora ganham dinheiro Com as operações E vendendo o curso E você pode fazer isso também Vamos de bot alien Para vocês baixarem E fazerem grana Quem viu na comunidade Eu sempre estou postando coisa lá Fiquem cientes Que ali vai ter promoção também Vou colocar promoções Na comunidade no Youtube Onde a gente vai poder postar Sempre o vídeo O que vai acontecer no vídeo de hoje Esse é o bot alien 2.0 Então vamos aqui Simular que tenhamos Uma banca pequenininha Coloquei uma banca de 25 dólares Essa é a planilha Que você vai receber Quando adquirir Qualquer um dos nossos robôs oficiais Além de adquirir Qualquer curso Ou então se inscrevendo Pelo link na descrição Faça o cadastro E receba a super planilha Um super robô Temos uma banca de 25 dólares Nossa meta é 0,62 Então a gente já coloca aqui 0,62 A gente já sabe Que o limite de perda é 3,75 Quando você está com o dígito difference A gente sempre tem que ficar muito esperto Então a melhor forma de operar Com o dígito difference É ficando o mínimo possível Então se a sua meta é 0,62 Você sabe que se você apostar 7 E ganhar Você já vai bater a meta Entretanto A chance de você ganhar É de 90% Então vale a pena o teste Sem dúvida nenhuma Então vou dar o play aqui Para vocês verem A nossa meta é 0,62 O robô já fez a ordem E lembrando que ele é um robô Que ele faz análise Então olha só Já batemos a meta Fizemos 0,69 A meta foi batida sim Qual foi o nosso lucro? 0,69 Está aqui 25 mais 0,69 25,69 Vamos aqui Ajustar E Vou mostrar para vocês Se a gente estivesse fazendo Com um stake de 0,5 Banca indicada 100 dólares Para operar com um robô desse Tá galera? Vou dar o play Só para vocês verem O rendimento Vamos de operação Meus amigos traders Acelerei 6 vezes se eu não me engano Só ajustei ali Porque já tinha batido a beta E esse é o super robô Ali 2.0 Que vocês vão baixar Deixe seu like Baixe um robô Que está na descrição E não esqueçam Todo dia 8h30 Estarei aqui com vocês Para apresentar conteúdo Robôs e estratégias gratuitos Deixe seu like E compartilhe Com seus amigos E vamos lucrar Vamos fazer grana Então vocês podem ver Que o robô Ele tem uma taxa De assertividade muito alta Ele faz análise E ele faz análise Do predicho Então é muito interessante Esse robô Para vocês treinarem E depois fazerem Grana na Binary.com O canal Platy Trader Todo dia Ele vai trazer para vocês Todo dia Conteúdo inédito Sobre a Binary.com Para vocês E sempre vamos seguir A planilha Platy Trader Que é a planilha mais segura Do planeta Eu espero encontrar vocês Aqui amanhã 8h30 O bot Alien 2.0 Está na descrição Se você busca Sua liberdade financeira Fazer grana No dia a dia Tenho certeza Que você vai adorar Fazer o nosso curso Mestre da Binary E adquirir Os nossos super robôs oficiais Aguardo vocês amanhã 8h30 Muito obrigado Pela atenção De todos Baixe o robô Alien E comece a lucrar Todo dia 8h30 Estaremos aqui Com estratégias E conteúdos E robôs Gratuitos Para vocês Até mais Até mais